A PUC foi um lugar de resistência, a PUC estava contratando professores caçados, contrataram professores meus que foram caçados, ela abrigava os congressos da SPPC, abrigou um famoso em 1977, que a USP recusou, foi para a PUC, ela foi vítima da violência do Erasmo Dias, como todo mundo conhece, e, bom, ela tem uma tradição de luta, e, geralmente, quando eu vou falar, eu falo para um público muito mais interessado e interessante na PUC do que na USP. É uma lástima que, institucionalmente, ela esteja num momento regressivo, quando tem essa capacidade de mobilização da imaginação e da invenção política e estudiosa dos estudantes. Mesmo sendo mantida por uma instituição como a Igreja Católica Apostólica Romana, ela deve ser absolutamente laica no que diz respeito à pesquisa, ensino, extensão, cultura, não é possível. É uma maneira, inclusive, da Igreja dizer de que modo ela é liberal e admite a secularização do mundo contemporâneo. Um retrocesso, um retrocesso anti-secularização, aí é o fim da picada. Obrigado. 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 Obrigado.